olá família tudo bem com vocês então hoje nós vamos estar falando do foto play tá é um aplicativo de diversas funções um editor de qualidade né na verdade é um aplicativo de edição o editor é a gente mesmo e ele oferece algumas boas qualidades em termos de imagens né e também oferece uma uma possibilidade de você postar o seu vídeo na plataforma YouTube bem como em outras plataformas sem o logo sem a marca d'água ok assim como esse foto play existem outros aplicativos que tem a mesma função que é só ver os comerciais os anúncios assim e vocês vão estar liberando a remoção do anúncio tá é aquele login aquela marca d'água fica embaixo fica lá em cima com o nome do aplicativo tá bom o YouTube não permite muito está aqui no caso vamos começar com um novo trabalho então vou clicar em novo aqui tá eu vou clicar em novo pegar um trabalho e nós vamos estar vendo esse trabalho agora então família aqui eu já peguei um videozinho já editei ele tá e aqui continua a marca d'água como vocês podem ver a marca d'água tá aqui ó um tapa que tem a setinha amarela tá apontando aqui a foto play tá eu vou dar um pausa aqui tá e vou clicar aqui ó aí eu vou clicar aqui nesse xizinho que tá em cima do foto play tá aqui que eu vou clicar tá bom vou clicar aqui xizinho aí observe que aqui tem um umas umas coisinhas aqui em cima remover remover aí como que eu faço para remover remover clica em cima de remover aparece aqui ó foto play pro que é para pagar e assista para anúncios para remover os anúncios eu vou botar escondendo tá mas eu vou clicar aqui ó e aí ele tá carregando já tirando foto play lá tá é enquanto ele tá carregando e quando ele termina tem um xizinho ali a esquerda eu vou clicar no xizinho vai voltar lá tá já saiu olha lá saiu a marca d'água tá aí eu salvo aqui no vizinho aqui ó eu já posso baixar esse vídeo para a plataforma tá ó já não tem mais ali onde tá apontando a setinha o foto play tá então bom então agora tô baixando aqui ó já tá aqui ó para baixar aparece em 720p ou 1080p tá aí no caso aqui tem que ser o 720p tá vamos baixar e aí já começa a baixar o vídeo aí eu vou deixar baixar aqui depois eu volto bom então gente daqui para lá já abriu a página aqui para mim poder você compartilhar eu vou compartilhar com a plataforma tá com o YouTube e E aí e aí é que vocês colocam que você tem que colocar tá título descrição é que já foi adicionado direitos da referência à música né e isso aqui também não significa que não vai dar direitos autorais tá bom tá bom na descrição aqui então aqui é que eu vou criar um título fictício tá é a remoção vou criar aqui e eu já coloquei um título tá a descrição eu coloquei essa descrição aí embaixo tá referência a música né que você tem sempre tem que ficar no rodapé da palavra aqui o próprio aplicativo colocou tá não foi ou não tá bom aí coloca você é coloca sempre não listado tá nunca deixe por privado e nem público tá não listado que se eu quiser compartilhar o link para alguém eu posso compartilhar e ao mesmo tempo que ninguém tá vendo o algoritmo está vendo tudo isso tá ele tá analisando tudo para ver se vai ter direito a direitos doutorais ou não tá é o tempo de fazer uma capinha aí em outro aplicativo e aqui é local vocês podem colocar a cidade de vocês o país mas eu não vou colocar nada não tá e as demais coisas que tem que fazer aqui eu coloco depois então já tô subindo aqui na plataforma tá E aí eu vou mostrar para vocês como ficou o vídeo depois de pronto pronto família o vídeo está pronto para assistir tá mas vocês percebam que ele tá piscando aqui ainda que ele ainda tá captando tudo que você fez para poder é você liberar na plataforma então você tem que deixar não listado tá vamos no aplicativo lá do do YouTube Studio tá bom aqui nós já estamos no aplicativo pode ver que não aparece nada aqui ainda ele ainda tá sendo salvo na plataforma por isso que tá aqui embaixo vale visibilidade não listada tá ele leva um certo tempo para para poder armazenar todos os dados que você colocou ali nesse período é que você vai fazer de capim tá mas eu não vou fazer não tá é vejamos aqui ó não listada a minha mão está desativada eu vou ativar depois tá que é esse vídeo que eu vou colocar tá e aqui a restrições nenhuma embora tenha lá colocado lá os dados da música eu não coloquei música foi uma parte da música do vídeo que ele entrou uma música tá então ele mesmo colocar automaticamente os direitos é os créditos na verdade né ao autor a gravadora alguma coisa do tipo tá bom e aqui já terminou o processo vou lá no YouTube agora para ver esse vídeo que tinha marca d'água lá no aplicativo fotoplay tá agora nós vamos lá no YouTube para ver se se realmente saiu a marca d'água tá olha aqui não tem marca d'água tá vendo o YouTube tá o vídeo tá rodando sem nenhuma marca d'água aqui do fotoplay tá vendo se eu não tivesse visto aquele aquele anúncio eu ia estar considerando que fotoplay bem aqui embaixo entendeu então removeu o vídeo sim tá bom então é isso gente fique à vontade tá bom E é só E aí 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 E